Música Mulher tu tá carente Mulher tu foi traída Deixa de ser boba Acorda pra vida Pode se libertar Larga logo esse bobo Joga tudo pro alto Cê tá no colo do outro Cê tá no colo do outro Quica no colo do outro Cê tá no colo do outro Cê tá no colo do outro O J aqui falou Larga logo esse bobo Cê tá no colo do outro Quica no colo do outro Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Quica no colo do outro Cê tá no colo do outro Quica no colo do outro Muleto tá carente Muleto foi traída Deixa de ser boba Acorda pra vida Pode se libertar Larga logo esse bobo Joga tudo pro alto Cê tá no colo do outro Cê tá no colo do outro Quica no colo do outro Cê tá no colo do outro Cê tá no colo do outro O J aqui falou Larga logo esse bobo Cê tá no colo do outro Quica no colo do outro Cê tá, cê tá, cê tá Quica no colo do outro Cê tá no colo do outro Quica no colo do outro Transcrição e Legendas Pedro Negri